A aprovação pela Anvisa do medicamento mais caro do mundo que combate uma doença degenerativa aumentou a possibilidade de tratamento aqui no Brasil. A gente vai conhecer agora a história do Luiz Otávio, de apenas um ano e três meses. Olha só, ele foi diagnosticado com a atrofia muscular espinhal, quando tinha apenas quatro meses de vida. Os pais fazem uma campanha na internet para arrecadar a quantia de cerca de 11 milhões de reais para que o filho tome essa dose, uma dose única desse medicamento, antes de completar dois anos. É tudo por esse sorriso. Rifas, campanhas na internet e até pedidos de dinheiro na rua. A luta pela vida de Luiz Otávio, de um ano e três meses, não para. Ele tem atrofia muscular espinhal, ou AMI, doença degenerativa que faz com que crianças percam os movimentos aos poucos ou até mesmo a capacidade de respirar e comer. A AMI afeta uma em cada 10 mil crianças e a maior causa genética de mortalidade infantil no mundo. Desde o diagnóstico, Carolina e César tentam arrecadar mais de 11 milhões de reais. O valor é para garantir apenas uma única dose do Zolgensma, o medicamento mais caro do mundo que pode mudar a vida de Luiz Otávio. O valor do remédio é equivalente ao preço de 230 carros populares. A gente sabe que o custo dela ainda está em dó e aguardamos os governantes informarem mais novidades para a gente que é pai e que está nesse lado aqui lutando pela vida do filho. Mas por que o tratamento é tão caro? A empresa, responsável pela fabricação, disse que décadas de pesquisa e o alto valor do investimento justificam o preço. O remédio, que antes estava disponível só em países como os Estados Unidos, foi aprovado essa semana pela Anvisa. Ele fornece uma cópia funcional do gene SMN1, essencial para fazer o sistema nervoso ativar a musculatura e que falta nos portadores da AMI. Quando aplicado no organismo de um paciente com a doença, disponibiliza as células neuromotoras, que são as responsáveis pelos movimentos. É uma medicação que pressupõe uma dose única, intra-hospitalar, endovenosa, até dois anos de idade. Então, esse é o diferencial. A Anvisa aprovou a utilização do medicamento para pacientes com a forma mais grave da atrofia muscular espinhal, a tipo 1, para crianças de até dois anos. Mas ainda são necessários estudos adicionais para o tratamento ser colocado em prática, tempo que muitas crianças, como Luiz Otávio, não têm. Começam as discussões sobre custos, começam as discussões sobre acesso público para a população e a incorporação da medicação no rol das terapias da Agência Nacional de Saúde. A incerteza de quando o medicamento estará disponível tira o sono de Gabriela e César. Nós temos contra nós o tempo, né? Hoje o Luiz Otávio tem um ano e três meses e nós temos até os dois anos de vida dele para conseguir essa medicação e alcançar esse valor. Tchau.